Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E esse é o primeiro da série de dois vídeos falando sobre as placas dos Estados Unidos Esse aqui vai ser um guia pra você que tá estudando pra tirar a sua driver license aqui nos Estados Unidos Não importa o estado, porque esse vídeo aqui vai ser geral Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo Já se inscreva no canal, lembra de ativar o sininho das notificações Pra você não perder os vídeos que saem todos os dias, 8 da noite Ou pelo menos é pra sair, todo dia Horário de Brasília, beleza? Não esqueça do seu like, é muito importante, gente Já deixa o seu like aí pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Estamos quase em 3 mil inscritos aí, glória a Deus Tá bom? E eu espero que esse vídeo ajude bastante você que tá estudando aí pra sua driver license Então sem enrolação, bora aí pra ver as placas Todas as informações que eu vou passar pra vocês aqui, de placas, eu tô pegando aqui no Wikipedia, tá? Eu vou deixar o link na descrição aí pra quem quiser dar uma olhada, beleza? Tem todas as imagens lá também E é geral dos Estados Unidos inteiro, tá bom? Então a primeira placa que eu vou mostrar aqui pra vocês é a placa de pare, tá? É igualzinha do Brasil, né? A diferença tá em inglês, né? Stop Só que qual que é a diferença aqui quando você tá dirigindo? No Brasil, quando a gente tá dirigindo e vê a placa de pare, a gente dá aquela embicada assim na rua, né? Dá uma olhada rapidão pros dois lados e continua, né? Não para, né? Aqui nos Estados Unidos é obrigatório você parar, né? Então quando você for tirar a sua carta de motorista aqui A pessoa que estiver te avaliando, ela vai olhar se você vai parar ou não Então é super importante você parar, tá? E mesmo no trânsito, todas as pessoas aqui param, tá? A placa de pare é pra ser obedecida Então você viu a placa de pare, você para Dá pelo menos um segundinho ali, olha pros dois lados, né? E aí você segue o seu caminho, beleza? Seguindo essa linha de raciocínio ainda da placa de pare Quando você tá em um cruzamento, né? Que tem lá as quatro vias, né? Vai ter ou esse sinal aqui de 3-way Ou de 4-way Que são quatro vias, né? Esse way aí é via Ou pode ter também all-way Que é a mesma coisa de 4-way O que acontece? Quando você para no stop sign E tem mais quatro vias ao redor, né? São um cruzamento, imagina um cruzamento, né? Vou botar aí na tela Cada um tem sua vez de ir Por exemplo, quem chegou primeiro é o que vai sair primeiro Por exemplo, se você chegou primeiro no cruzamento Você vai, chega, para, olha e segue Se você chegou e já tem mais dois na sua frente Você tem que prestar atenção em quem chegou primeiro E assim por diante É sempre o primeiro da vez que vai Então você chegou, parou Aí você olhou, ó Foi um, foi outro Depois foi você, beleza? Essa daí é a lei do stop sign aqui Funciona muito bem, né? Lógico que tem alguns lugares que ninguém respeita, né? Aqui, por exemplo, nessa cidade aqui é meio bagunçado Mas no resto dos Estados Unidos É... Todo mundo respeita e funciona muito bem, né? E é... Onde tem esse sinal aí você tem que parar realmente Porque é segurança, né? Porque é um cruzamento perigoso Então todo mundo para, beleza? Quem não viu meu vídeo do teste prático na Califórnia Dá uma olhada lá depois, vou deixar aqui no card, na descrição Porque lá está na prática direitinho Dentro do carro, lá tem as dicas, né? Para quem vai fazer a prova Tanto na Califórnia quanto em qualquer estado dos Estados Unidos, beleza? Porque não muda muita coisa de estado para estado a legislação Essa placa aqui de Yield Ela significa... Dê a preferência, né? Então você vai entrar num cruzamento Já tem um fluxo de carros na rodovia, por exemplo, né? Você chega... Não necessariamente você tem que parar Você dá a preferência Se você chega na entrada, no entroncamento ali E você vê que está vindo o carro Aí você para, né? Logicamente, não vai no meio do outro carro, né? Mas, por exemplo, se você chegou na entrada lá e não tem carro Você já entra direto, tá bom? Então é isso que significa dar a preferência Esse Yield aí Essa placa aqui é a mesma coisa Só que é preferência para o pedestre, né? Se não tem pedestre atravessando Então você segue o seu caminho Agora, se você ver que um pedestre vai estar para pisar na faixa Aí você já tem que dar a preferência para ele Muitas vezes você tem que parar Essa aqui é a mesma coisa Só uma variação Aqui tem o bonequinho E aqui está o pedestre trans, né? Então, mesma coisa Essa aqui, em muitos estados daqui dos Estados Unidos Você tem que dar a preferência para o pedestre, né? Igual eu falei antes, né? Então, essa é um outro tipo de placa Normalmente ele é um conezinho Que fica no meio da via, né? Ele fica entre as duas faixas ali Amarela, né? De fluxo de trânsito, né? É ida e volta, né? Ela fica ali no meio Então, se você ver uma placa dessa aí Ela normalmente vai ficar na faixa de pedestres, né? E aí, se tiver gente para atravessar Você é obrigado a parar Essa aqui é a famosa placa de limite de velocidade, né? Então, cada via vai ter o seu limite aí, né? De acordo com a legislação Então, é muito fácil de ler, né? Speed limit e aí vai ter o valor aí, né? Lembrando que aqui nos Estados Unidos é em milhas, tá? Essa aqui é uma variação, né? Essa aqui mostra a velocidade mínima da via, né? Aqui no caso são 40 milhas por hora, né? Porque algumas vias, quando são vias rápidas Você não pode andar abaixo do limite, né? Então, senão você vai atrapalhar o trânsito aí Essa aqui é outra variação de limite de velocidade, né? Normalmente ela vai ter no começo da via, né? Vai estar lá, início, né? 35 Só vai estar o limite ali de velocidade, por exemplo Vai estar o 35 milhas por hora ali É isolado, né? E no final da via lá vai estar essa outra placa aqui Que significa que naquele ponto terminou os 35 E aí vai variar ou pra cima ou pra baixo, beleza? Essa daqui é uma placa de multa, tá? Então é 150 dólares de multa, né? Fine significa multa aqui, né? Eu não sabia isso quando eu tava lá no Brasil Nem imaginava que fine era multa Eu fui aprender aqui quando eu vi essa placa Pode estar associada com várias coisas aí Pode estar numa combinação de outras placas Por exemplo, pode estar o limite de velocidade E embaixo pode estar essa placa aí Se você ultrapassar Aqui nos Estados Unidos é bem dividido as vias, né? As lanes, né? Que a gente chama São... Como fala isso em português? É... Faixa, né? As faixas são bem divididas Então, quando você normalmente tá chegando perto de algum farol E você vê uma placa dessa, por exemplo A faixa da esquerda Obrigatoriamente você vai ter que virar à esquerda A mesma coisa é a da direita, né? E a do meio é obrigatoriamente você tem que seguir reto E todo mundo segue aqui É... Fica muito organizado, sabe? Então, quando você tiver pouca... Poucos pés ou poucos metros aí de chegar no farol Você vai ver a placa e você já meio que... Se direciona pra onde você vai seguir, né? E aí você não tem problema, por exemplo De estar na faixa da esquerda e querer... Virar na direita E aí todo mundo vai reclamar com você, né? Porque... Essas placas são muito bem posicionadas Dá pra você ver antes de chegar lá Pra virar, beleza? Essa aqui é uma placa de... É... Pedágio, né? Aqui pedágio em inglês é TOL, né? Então é pagar pedágio, né? Então normalmente vai estar avisando antes de chegar nos guichês de TOL, né? De... De pedágio Essa aqui é igualzinha do Brasil, né? Proibido seguir em frente, né? Então não vou nem ficar muito tempo aqui Essa daqui é o contrário, né? Essa aqui é... É pra você seguir em frente somente, né? Você não pode virar pra nenhum lado E essa aqui é proibido virar à direita E a... E também tem a proibido virar à esquerda Que é a mesma coisa que isso aqui, só com o contrário, né? Essa aqui significa... É... Faixa de ônibus, tá? Então normalmente... Você pode ou não transitar na faixa de ônibus Dependendo dos horários Normalmente vai estar indicado na placa Ou acima ou abaixo Essa aqui é a mesma coisa que eu expliquei antes, né? É só uma variação, né? A faixa da esquerda é somente a esquerda Mas a da direita, no caso, é tanto pra seguir reto Ou pra virar à esquerda, né? Porque normalmente a estrada que você vai virar à esquerda Ela vai ter duas faixas Então você pode tanto seguir em frente na faixa da direita Ou virar à esquerda Essa aqui é uma placa indicando a faixa do centro, né? E tá falando que você não pode usar essa faixa durante... É... Durante tal horário Aqui no caso é das 7 às 9 da manhã De segunda a sexta, né? Então... É... Tá indicando que você não deve usar essa faixa Essa placa aqui a gente vê bastante nos Estados Unidos Que é... A faixa da direita deve virar à direita É... Right lane must turn right E também tem a variação, né? A faixa da esquerda deve virar à esquerda, né? Só que aqui no caso ele tá... Escrito, né? Então... É... A outra variação é com a flechinha, né? Com a seta, né? Isso aqui é escrito Essa placa aqui indica que você não deve virar pra nenhum lado Normalmente são cruzamentos Você só cruza e não pode virar Tanto à esquerda como à direita, né? Porque é perigoso Então é... No turns, né? Então tá bem explícito Não virar Essa placa aqui de HOV Que tem esse losango Normalmente é uma faixa preferencial No caso essa daqui é pra... É... Carros de passeio com duas ou mais pessoas, né? Então é uma faixa rápida, né? É tipo uma faixa expressa, né? Então... Normalmente quando tem mais pessoas no carro Eles dão preferência pra usar essa faixa aí, né? Aí tem variação Dois, quatro pessoas Dependendo da via aí Essa placa significa High Occupancy Vehicle, né? Que é o Veículos de Ocupação Alta, né? No caso Ocupação é de passageiros, beleza? Só pra... Só por curiosidade aí o significado de HOV Essa placa aqui indica porque você não pode fazer retorno, né? Que aqui eles chamam de U-Turn, né? Que é retorno em formato de U, né? Que é o que? Você tá seguindo em frente e você quer voltar no sentido contrário, né? Esse é o famoso U-Turn Aqui no caso não pode fazer Essa placa aqui indica que normalmente a faixa do meio é pra você fazer inversão Tanto a esquerda quanto a direita, né? Dependendo do sentido que você tá vindo, né? Normalmente nessa faixa exclusiva é uma faixa amarela Que ela tem... Ela é uma faixa amarela no centro da via, né? E ela é tracejada, né? Então você só trafega por ela tanto pra virar quanto pra fazer U-Turn, né? Na Califórnia tem muitas dessas faixas assim, né? Essa placa aqui indica que você não pode passar, né? No caso ultrapassar, né? Você tem que se manter na lane, né? Na faixa, né? Essa placa aqui indica que o semáforo é somente pra quem vai virar à esquerda, né? Então normalmente é um semáforo exclusivo só pra quem vai virar à esquerda E tem tanto pra quem vai virar à direita também, né? No caso só vai trocar pra right, né? Right Turn Signal Essa placa aqui indica que a frente vai ter uma divisão, né? Normalmente vai ter uma ciclovia na sua direita aqui, né? No caso, na faixa da direita, né? E lá na frente vai ter tipo uma abertura Que é o espaço pra você poder virar à direita, né? Então é isso que tá indicando essa placa, né? Início da faixa que vira à direita, né? E aí tá falando pra você dar preferência às bicicletas, né? Então quando você vai entrar à direita, você tem que olhar pra ver se não tá vindo bike ali Porque normalmente a via ou tem uma ciclovia ou a própria via divide com bike, né? Ela é compartilhada com bike Essa aqui é a placa mais estranha que eu vi quando eu cheguei aqui Ah, não, quando eu olhei essa placa... Ah, quando eu olhei essa placa a primeira vez eu não entendi nada, né? Porque tá uma seta, tem tipo um... Sei lá, um copo ali no meio Sei lá, cumbuca, não sei o que é aquilo E uma seta indicando pra você desviar, né? Essa placa significa keep right Keep right que é o quê? Se mantém à direita, né? No Brasil normalmente é uma flechinha assim e o carrinho, né? Na direita, muito mais fácil de entender, né? Aqui nos Estados Unidos é esse negócio estranho, né? Que é o quê? Esse copo estranho aí é tipo como se fosse o canteiro central, né? Então pra você se manter à direita do canteiro, né? Aí tem umas variações Tem os mais fininhos assim e tem os mais gordinhos, igual esse daqui, né? E tem essa outra variação aqui que é muito mais fácil, né? Keep right, né? Mantenha à direita, né? Muito mais fácil Essa placa aqui tá falando pra você se manter na faixa, né? Pra você não ultrapassar Normalmente as faixas no chão vão ser contínu, né? E você não pode ultrapassar pra nenhum dos dois lados Essa placa aqui indica que as bikes podem usar a faixa inteira, né? Então normalmente é uma faixa compartilhada com veículos, né? Então se você ver a bike ali, você não vai buzinar pra bike porque ela tá certa, tá? Ela pode andar ali na via junto com os outros veículos Essa aqui é uma placa que a gente vê muito aqui nos Estados Unidos Que é a do Not Enter Pra você não entrar, literalmente não entre, né? Por quê? Normalmente ela é o sentido contrário, né? Por exemplo, você tá nesse sentido aqui e o fluxo é pra cá Então ela vai tá aqui e você não pode seguir em frente, né? Porque é contramão, por exemplo, né? É, muito mais fácil falar que é contramão, né? É contramão Essa aqui é a mesma coisa, só que ela tá escrito diferente É wrong way, que é o quê? Caminho errado, né? Que é o quê? Contramão, beleza? Essa aqui significa que na via não pode transitar nem pedestre, nem bike E nem moto, beleza? Então é isso que tá indicando aí Esse Motor Drive and Cycles é a mesma coisa que Motor Cycle, né? É pra indicar que é qualquer tipo de veículo motorizado do tipo bike Pode ser moto, pode ser motoca, pode ser mobilete Pode ser bike elétrica, tá bom? Aí no caso aqui não pode transitar Essa placa aqui também você vê pra todo lado, né? Que é a one way, que é o quê? É o sentido da via, né? Normalmente ela tá indicando o... É sentido único a via, né? Por isso que é one way É o único caminho, é sentido único Vou parar o vídeo por aqui, gente Pra não ficar muito maçante, né? Porque o vídeo completo tem 23 minutos, mais ou menos, né? Eu dividi em duas partes Então, continua assistindo na segunda parte Já vou disponibilizar o vídeo pra vocês aí, né? Só colocar a parte 2 aí Vai ser o próximo da sequência dos vídeos, tá bom? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like pra ajudar Gente, ajuda muito na divulgação do canal Então já deixa o seu like aí, né? Tipo, não custa nada, é só clicar aí no joinha Se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Pra você não perder os vídeos todos os dias 8 e 9 horas de Brasília Nossa Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso Eu sou o Neiru e te vejo na continuação Bye, bye!